E vamos agora conversar com o guru dos assuntos financeiros na internet, nosso parceiro do Conexão Itajubá, de primeira hora, Conrado Navarro, diretor do Dinheirama. Conrado, é um prazer estar aqui conversando com você. Bom dia! Tudo bom, Otávio? O prazer é meu, mais uma vez. A gente nessa virada de ano, muitos temas importantes com certeza aparecem. É mais um momento pra gente insistir no que a gente vem falando sempre, educação financeira, porque 2015 vai ser um ano com emoção. Então, que legal que você me chamou pra gente falar um pouquinho sobre educação financeira nesse ano tão especial, quer dizer, 2014 já foi um ano bastante fraco do ponto de vista econômico, apesar de algumas conquistas importantes terem se mantido, mas 2015 parece que vai ser um ano bastante desafiador e pode ter alguns reflexos aí pras pessoas. Então, legal a gente poder falar disso. Pois é, Conrado, existem várias emoções. As emoções que você compara seriam as de uma montanha russa? É mais ou menos isso. Eu acho que a gente tem aí um ano que ele vai ser desafiador pro governo como um todo, então pra equipe econômica que assumiu, as mudanças que precisam ser feitas não são mudanças simples, os reflexos disso não são rápidos. Então, o que a gente viu com a indústria, principalmente em 2014, é algo que vai demorar um tempo pra se reverter, então a gente espera que, infelizmente, aconteçam algumas demissões, principalmente no setor industrial, e esses reflexos acabam aparecendo na economia como um todo. As pessoas ficam mais reticentes em consumir, elas não têm tanto dinheiro mais pra gastar, então elas acabam se preocupando um pouco mais de maneira forçada com as suas finanças. Então, é um ano em que o crescimento econômico vai ser baixo, uma inflação ainda elevada, quer dizer, então muita atenção pra gente sempre olhar os preços e negociar bem, e o emprego, que foi uma conquista muito grande desse governo recente, ele tende a aumentar o problema do desemprego, quer dizer, você não tem como manter todas essas pessoas empregadas com uma economia que tende a se enfraquecer. Então, eu acho que por isso fica bem essa figura da montanha russa mesmo, a gente vai ter que prestar muita atenção e cuidar do nosso dinheiro mais do que nunca com atenção. Pois é, Conrado, nós estamos já no final do ano, passou o Natal, queimamos o nosso cartão de crédito, queimamos o nosso cheque especial, não escutamos aqui o Conexão Itajubá ao longo do tempo, aqui na Panorama, o Conrado Navarro falando, olha, vamos planejar, e agora nós temos aí festas de final de ano, temos matrícula de garoto, das crianças, nós temos aí os DPVAT da vida, os vários impostos, IPTU, material escolar, vem o caos aí pela frente. O que é que eu faço, meu guru? Bom, vamos lá, eu acho que a primeira coisa importante é assim, não se desesperar, porque se você se desespera, você acaba achando que o problema não tem solução, e aí se o pé já está enfiado na jaca, você passa a jaca inteira pelo corpo e, enfim, desacredita no seu potencial de recuperação. Então, a primeira coisa é acreditar que você vai virar esse jogo e aceitar que você é responsável por isso, né? Não dá para a gente ficar culpando o sistema, ou o juro, ou o banco, ou a empresa, ou o produto, a liquidação, quer dizer, é muito fácil arrumar sempre um culpado para o problema financeiro que a gente tem, e esse culpado sempre é outra entidade, mas não a gente, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Vai virar o ano, não faça promessas, né? Eu acho que isso é legal, assim, comprometa-se com alguma coisa de verdade, em vez de só desejar que as coisas mudem. Então, eu sempre dou um exemplo bacana, que toda virada de ano as pessoas falam que querem emagrecer e querem sair do vermelho, né? Acho que são duas coisas que são quase universais. Mas o que é emagrecer, né? Eu sempre brinco com as pessoas, o que é emagrecer? Quer dizer, emagrecer é um quilo, são cinco quilos, são dez quilos? É fazer exercício, mas quanto? Então, eu brinco com as pessoas assim, ao invés de você escolher um desejo, um sonho que seja abstrato, tente colocar na sua pauta uma coisa mais real, uma coisa mais realista, que você possa, sabe, chegar no final do dia e ticar assim, sabe, aquela coisa de marcar, conseguir fazer. Então, troca, por exemplo, emagrecer por, vou sair pra caminhar 45 minutos hoje. Quer dizer, isso é fácil de você saber o que você tem que fazer, você tem que sair pra caminhar 45 minutos hoje. E amanhã você vai ler aquele mesmo recadinho, sair pra caminhar 45 minutos hoje. Quer dizer, é óbvio que você tem que fazer. Se você fizer isso constantemente, o resultado vai ser emagrecer, quer dizer, com saúde. Então, com as finanças acontece a mesma coisa, você tem que se organizar e começar. E aí, quem não ouviu o Conexão Itajubá, leva aqui o primeiro pro chão de orelha. A gente tá explicando e ensinando isso há muito tempo. Orçamento doméstico, tem que controlar, tem que saber o quanto ganha, saber o quanto gasta. E pro ano que vem, assim, pra gente ser mais objetivos em relação a 2015, eu acho que tem três coisas que a gente pode fazer. A primeira é entender que se a gente trabalha e tem emprego e tem geração de renda, a gente tem que valorizar muito isso nesse ano de 2015. Porque a gente vai ver realmente um número maior de pessoas sendo demitidas e uma dificuldade em conseguir um novo trabalho. Então, se você que tá ouvindo a gente tá trabalhando, segura esse trabalho. Quer dizer, invista sua energia em manter esse trabalho, em ser uma pessoa que se dedica dentro desse ambiente de trabalho, enfim, pra que você não seja uma dessas pessoas que pode perder a sua vaga. Então, essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão é que você, se tem alguma habilidade, algum talento, algo que você pode colocar em prática pra gerar renda extra, faça isso. Quer dizer, então, às vezes você trabalha o dia inteiro e tem uma hora livre, alguma coisa, um tempo livre que você pode fazer alguma coisa pra vender, faça isso, porque essa geração de renda extra vai ajudar a dar fôlego pra que você resolva os seus problemas financeiros em 2015 e não passe por problemas de endividamento. É claro que isso vai implicar diminuir um pouco o seu tempo com a família, o tempo livre, mas é uma coisa temporária, eu sempre digo isso, é importante pra esses momentos em que a coisa tá apertada, em que a coisa é ruim e que você vai passar por esse momento se exigindo um pouco mais e depois vai ficar mais tranquilo. E a terceira sugestão aí é aquela que a gente sempre fala e que a gente sempre insiste nela nos nossos programas. Tem que ter o controle financeiro minimamente organizado, quer dizer, você tem que saber pra onde o seu dinheiro tá indo, quanto de dinheiro você tá recebendo e não se endividar em excesso. Então, essas regrinhas são importantes pra que você evite, por exemplo, comprar coisas pagando em mais de três vezes. Porque se você começa a parcelar e muitas vezes num ano em que a perspectiva econômica não é conhecida, pode acontecer algum episódio no meio desse parcelamento e você sofrer a consequência disso, não conseguindo pagar por aquele produto que você comprou. Então, eu acho que com essas sugestões a gente consegue começar, pelo menos, a conversar com os nossos ouvintes pra que eles tenham um ponto de partida dentro de um ano que pode se mostrar um ano muito complicado e a tendência é que isso aconteça. A gente não tem bola de cristal, ninguém adivinha e ninguém quer que isso aconteça, ou seja, eu não tô aqui dizendo que vai ser ruim e torcendo pra isso, muito pelo contrário. Mas a gente tem que trabalhar com a realidade dos fatos, enfim, e aí esses desafios a gente vai ter que enfrentar e na vida pessoal essas sugestões vão ajudar nesse sentido. Tem muito controle psicológico, né, de comportamento pra resistir às tentações, né, Conrado? É, eu acho que se você passou por esse final de ano apertado e tá vendo como é chato, como é difícil, como é complicado, repare que é muito mais uma questão de comportamento do que uma questão financeira. Quer dizer, você muitas vezes exagerou e exagerou porque você se deixou levar por essa questão das ofertas, de presentear, e aí a sua lista de presente que originalmente tinha, sei lá, 5, 10 nomes, daqui a pouco ela terminou com 20, 30 nomes. Quer dizer, a gente vai, entra nesse agito de final do ano, parece uma época mágica, eu sempre digo isso, e a gente tá, como tá próximo da virada, a gente fica assim, não, no ano que vem eu resolvo, quer dizer, eu vou passar esse ano, aí no ano que vem eu resolvo, e aí a conta chega salgada. É verdade, muito cuidado, porque agora passou o Natal, começam as ofertas, as liquidações pós-natalinas e você entra na queda de comprar só porque é baratinho, mas compra sem nem ter porquê, né, só porque é baratinho, eu comprei, pra que serve? Eu não sei, mas achei baratinho, e depois isso vai pesar no final das contas, né? A gente nunca deve comprar nada porque tá barato, a gente tem que comprar porque a gente pode. Se você conseguir casar o momento em que você pode comprar com o momento em que as coisas estão baratas, aí você aprendeu a fazer a melhor compra possível. Mas se você não puder casar esses dois momentos, você tem que comprar quando você pode. Esquecer essa história de que, ah, não, porque tava com 50% de desconto, aí eu fui lá e comprei, quer dizer, mas você já tem, sei lá, 10 calças iguais, e aí porque aquela tava com 50% de desconto, você comprou mais uma. Quer dizer, você não consegue usar 10 calças, né, e que dirá 11, né? Então, assim, é um exemplo muito básico, mas é isso que a gente faz, né, Otávio? Então, tá barato? Você pergunta, eu preciso? Eu posso? E aí aproveita. Se não, espera quando você puder, porque essa regra é a regra essencial das pessoas que conseguem lidar bem com o seu dinheiro. Conrado, qual é a mensagem que o guru dos assuntos financeiros na internet pode deixar pra esse ano de 2015 aí? Espero que o ano seja muito proveitoso no sentido do aprendizado, principalmente pra quem tá começando a lidar com o seu dinheiro de uma maneira mais séria. Eu torço pra que tudo que eu falei de dificuldades não aconteça, então, né, eu sou o primeiro que torce pra que nada do que eu falei aconteça. Espero que seja um ano positivo, um ano interessante. Mas, enfim, o recado é, fiquem atentos a essa questão do planejamento financeiro, porque se a gente não pode fazer muita coisa pra que o nosso governo, pra que os nossos representantes, seja na esfera municipal, estadual, federal, nos escutem, a gente pode fazer alguma coisa pela nossa vida, pelo nosso cotidiano, pelas nossas finanças. Então, começar por aí já é um bom começo. Assumir essa responsabilidade em 2015 eu acho que é algo importante. E aí, se você começar a mudar o seu próprio horizonte, isso vai influenciar as pessoas que estão à sua volta, a sua família, os seus amigos, quem sabe, num grande movimento de pessoas mais conscientes, mais cidadãs, a gente consiga melhorar o país no médio e longo prazo, pra próxima geração, principalmente. Então, o meu sentimento pra 2015 é de esperança, de que o brasileiro entenda o seu papel como cidadão, mas que ele tem que começar dentro de casa. Não adianta querer revolucionar o país inteiro sem conseguir fazer isso dentro da própria casa. Então, vamos começar fazendo as pequenas coisas. Uma delas é cuidar bem do dinheiro, dar atenção pra esse assunto. Então, o meu desejo é que 2015 seja de muita alegria, sucesso, alguns desafios pra gente poder evoluir, mas principalmente de cidadania, de atenção ao que é fundamental, e o dinheiro é uma dessas coisas. É isso aí, Conrado. Muito obrigado por esse ano de 2014, por essa parceria de 2015. Tamo junto! Com certeza, Otávio, eu que agradeço. Tamo aí na virada do ano. Então, feliz 2015 pra você, pra todos que estão ouvindo a Rádio Panorama, Conexão Itajubá, os nossos ouvintes, e pode esperar que no ano que vem eu tô de volta. Estaremos juntos. Conversei aqui com o nosso guru para assuntos financeiros na internet, diretor do Dinheirama, parceiro do Conexão Itajubá, Conrado Navarro. Conrado Navarro. Conrado Navarro. Conrado Navarro. Obrigado.